Muito bem, vamos fazer aqui um tour pelo módulo gestão de compras, tá? Lembrando que esse módulo, ele foi desenvolvido em Java, tá? Usando o OpenSwing no projeto T2TI ERP 2.0. Bom, vamos aqui então analisar as principais funcionalidades. Vamos aqui diretamente em requisição, tá? Aqui o usuário, ele pode realizar, então, uma nova requisição, ok? No caso que o usuário esteja necessitando realizar um novo pedido, então, ele vai realizar aqui uma nova requisição, tá? Vai definir o tipo de requisição, o colaborador que está realizando essa requisição e definir os itens que serão requisitados, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou definir o item, o produto 1, sem itens. E também vou incluir aqui o produto 2, tá? No caso aqui do produto 2, eu vou definir apenas 50 itens e vou salvar esta requisição, ok? Então, agora, esses itens já podem ser cotados, tá? Então, já que foi gerada uma requisição, esses itens agora podem ser cotados. Eu já tenho aqui algumas cotações realizadas, vou iniciar, então, uma nova cotação, tá? Vou definir aqui a data da cotação, a descrição dessa cotação, nova cotação, os fornecedores para os quais esses itens serão cotados, tá? Então, no caso aqui, eu tenho apenas dois fornecedores cadastrados, tá? Vou selecionar aqui, então, o fornecedor teste pessoa física e também o fornecedor teste pessoa jurídica. Logo aqui abaixo, eu tenho a listagem dos itens que podem ser cotados, ok? Então, aqui, eu tenho itens de várias requisições, ok? Então, aqui, os itens que eu incluí na requisição criada foram esses dois itens aqui, ó. Mas eu posso cotar itens de qualquer requisição, ok? Então, eu vou incluir aqui, nesse caso, 50 itens deste item que foi requisitado e mais 100 itens deste outro item, tá? Então, eu vou requisitar apenas esses itens. Vou salvar, então, essa cotação, ok? Essa cotação, ela não pode ser alterada posteriormente, ok? Na verdade, aqui, ficou faltando confirmar esse fornecedor. Vou salvar novamente. Sim, os dados foram salvos com sucesso, tá? Então, eu já tenho aqui uma nova cotação, cuja situação está como aberta. Então, agora, é possível confirmar esta cotação, ok? Ao confirmar essa cotação, tá? O usuário pode, aqui, por exemplo, realizar a exportação de um arquivo CSV por fornecedores, tá? Então, clicando nesse botão, os arquivos foram salvos aqui nessa pasta. Eu vou abrir aqui, então, essa pasta, ok? Foram criados aqui esses dois arquivos. Vou copiar aqui para essa pasta, tá? Onde o usuário vai enviar esse arquivo para o fornecedor, tá? O fornecedor vai, então, preencher com essas informações aqui dos produtos que ele tem disponível, tá? E mandar de volta para o usuário, tá? Então, vamos fazer aqui uma simulação. Então, no caso aqui desse produto 1, do subgrupo 2, No caso aqui, o valor unitário dele será de 2 reais, tá? O valor subtotal será de 100. E o valor total será de 100, tá? Não haverá aqui desconto neste produto, tá? No caso aqui do outro produto, o valor de 10 reais, subtotal de 1.000. E o valor total também de 1.000, ok? Então, o usuário exportou as informações para os fornecedores. Os fornecedores devolveram esses arquivos preenchidos. Então, aqui agora o usuário pode importar esse arquivo do fornecedor, tá? Ao importar esse arquivo do fornecedor, o sistema vai preencher as informações aqui de acordo com as informações que foram buscadas do arquivo, tá? Então, no caso aqui do fornecedor teste pessoa física, nós temos aqui os totais e os produtos que ele tem disponível, tá? Também é possível alterar essas informações manualmente, tá? Caso o fornecedor não devolva ali o arquivo CSV, tá? Então, é possível alterar essas informações manualmente, ok? Bom, aqui eu não vou informar nenhum dado para o fornecedor teste pessoa jurídica. Então, aqui nós temos informações somente do fornecedor teste pessoa física. Eu vou confirmar, então, essa cotação, ok? E agora é possível realizar aqui um mapa comparativo, tá? Então, aqui eu tenho uma cotação que foi confirmada e os itens de cada fornecedor, tá? Então, aqui no caso, os itens dessa cotação só tem disponível aqui no fornecedor teste pessoa física, tá? Então, o usuário vai solicitar todos os itens desse fornecedor. Aqui também é possível definir, no caso aqui nessa tela não é possível fazer essas definições, tá? Do prazo de entrega e as condições de pagamento. Aqui será definido somente a quantidade pedida, ok? Dos itens, tá? Então, ao definir a quantidade pedida de cada item, será, então, confirmado esse mapa comparativo para que o pedido possa ser realizado, tá? Então, dessa forma, foi realizado aí um novo pedido de acordo com as informações da determinada cotação, tá? Então, o usuário vai selecionar aqui agora essa tela do pedido e complementar as informações do mesmo, ok? Ao complementar essas informações, os pedidos serão, o pedido será alterado, tá? E já estará pronto para ser enviado para o fornecedor, ok? Bom, outra funcionalidade também é que o usuário pode realizar um pedido diretamente aqui nessa tela, tá? Sem a necessidade de passar por esses procedimentos, tá? Pelo procedimento de requisição, cotação, confirmação da cotação e mapa comparativo, tá? É possível também criar um pedido diretamente aqui nessa tela, tá? Bastando aí informar os dados do pedido e incluir os seus itens, ok? Bom, outra funcionalidade que nós temos aqui é a compra sugerida, tá? Nessa compra sugerida, o usuário vai informar aqui o que será gerado, tá? Se vai ser gerado uma requisição de compras ou um pedido de compras, tá? Se o usuário selecionar aqui, por exemplo, o pedido de compra, o sistema vai buscar no banco de dados as informações dos produtos, tá? E verificar quais produtos podem ser comprados, né? Que podem ser sugeridos para serem comprados, tá? Então vão ser buscados aqui esses produtos, define-se então a quantidade que deve ser adquirida, busca-se aí os valores de acordo com o que estiver cadastrado no banco de dados, tá? Então o usuário vai ter essa tela aqui já com os produtos, com os itens definidos, tá? Bastando aí preencher as outras informações do pedido e salvar essas informações, ok? Bom, então essas são as funcionalidades aqui desenvolvidas no módulo gestão de compras.